Gente, o vereador Wilson Pinheiro, preso preventivamente durante a operação, a Operação Poderoso Chefão, segue cumprido prisão domiciliar após ser levado ao hospital com suspeito de infarto. Danilo Cacheta tem as informações, vai falar direitinho pra gente sobre isso, Danilo. Boa tarde pra você. Oi, Rafa. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, Rafael. O vereador Wilson Pinheiro, do PP, estava em casa ontem à tarde, acompanhado do filho. Como você disse, ele cumpre prisão domiciliar em casa, depois de ter concedido a liberdade provisória a ele, né? E ele sentiu um mal-estar. Ele estava em casa, como eu disse, e disse que sentiu fortes dores no peito, também estava com a aparência física muito vermelha. E aí, preocupada, a família entrou em contato com um médico, uma médica amiga da família, ela esteve lá e recomendou que ele fosse hospitalizado, porque tratava-se de suspeita de infarto. Ele esteve em um hospital aqui particular da cidade, passou por exames, fez um eletrocardiograma, foi constatada alguma alteração, mas o médico recomendou que ele voltasse pra casa. Então, ontem, no fim da tarde, ele teve alta médica, voltou pra casa e está tomando medicamentos para combater a ansiedade. O vereador Wilson foi preso preventivamente, quando da operação O Poderoso Chefão, suspeito de contratar irregularmente um escritório de advocacia aqui em Uberlândia, quando ele era presidente da CPI das Vans. Rafael, o vereador Wilson tem histórico de infarto na família e também trata de problemas cardíacos. Tá certo. Obrigado, Daniel, trazendo as informações, atualizando, lembrando que ele segue preso no domicílio dele, inclusive logo, logo vai ter a tornozeleira eletrônica. Logo, logo ele estará com a tornozeleira eletrônica. Qualquer novidade, a gente vai trazer os detalhes aqui no Balanço Geral. Obrigado, viu, Danilo?